Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser uma resenha de um livro um pouco diferente, gente. Vou explicar o que. A resenha é esse livro aqui, Capitu Vem para o Jantar, da Denise Godinho. A delícia de cozinhar as receitas da literatura. O que eu falo que é um pouco diferente, gente? Esse livro, ele já até apareceu aqui no canal no meu vídeo de compras e recebidos, quando eu comprei pela Amazon. Porém, eu achava que por se tratar de um livro de receita, eu não ia precisar fazer uma resenha dele. Mas, à medida que eu tenho tentado usá-lo, que eu já parei de fazer duas receitas, na verdade, depois eu conto sobre isso, eu percebi que ele merecia um destaque aqui no canal para poder mostrar toda a beleza e o trabalho por trás. O que acontece? A Denise, ela se apaixonou pela história do Dom Casmorro e pela história do Bentinho, da Capitu, né? E... Ai, eu tô querendo colar aqui atrás. E aí, num determinado momento lá, tem uma cocada específica e ela ficou com vontade de fazer essa receita. E ela começou a pesquisar sobre isso. E a partir daí, ela começou a pesquisar outras receitas literárias. Então, assim, basicamente, é um livro de receita? É. Só que é um livro de receita muito especial porque fala de receitas que constam em livros ou algumas receitas são de receitas favoritas dos autores. Então, vou dar uma folhada aqui pra vocês. Eu achei fantástico o trabalho dela. Eu descobri que eu não tava fazendo uma pesquisa pra um vídeo que eu fiz aqui pro canal que era um vídeo da Tag 5 Livros, que é 5 livros sobre comida, com a comida na temática. Porque eu sou simplesmente apaixonada com livro que fala de comida, de alguma forma, assim. E aí, eu pesquisando mais opções de livro e encontrei com o livro dela. E aí, eu falei, putz, como é que eu não pensei nisso antes? E, tipo, por que ninguém me contou isso aqui antes? Mas, enfim, antes, tarde do que nunca. Aí, ela vai... A diagramação dele, gente, é toda fofinha. Eu não sei se vai aparecer aí, porque o Nunco Oxê é mais difícil, a questão do brilho. Mas tem umas estampinhas de comidinha aqui. E aí, ela... Ah, o livro é dividido em algumas partes. Deixa eu falar de lindos rapidinho. Aqui tem o sumário, né? Tem aqui, ó. Lanchinhos para acompanhar a leitura. Depois tem refeições para discutir uma boa obra. Doce leitura. O açúcar escondido em nossos livros favoritos. Comidinhas com gosto de infância. E drinques da literatura. Então, basicamente, é lanche, comida, mesa, refeição, sobremesa, comidinhas de infância, né? São as coisas mais ligadas às sociedades infantis. E os drinques da literatura. E aí, todo livro vem... Aqui, ó. Cada parte dessa, né? Que eu falei. Vem assim. Aí vem um texto explicando. Que ela faz toda essa relação. Ah, tem um nível de dificuldade, gente. O nível de dificuldade de... São quantos... Quantos dons... Dons? Eu esqueci o nome que ela dá aqui. Tem os níveis de dificuldade. A receita simples, fácil... E requer mais paciência. Aí ela explica o contexto, né? Da história, o porquê daquela receita. Vem a receita e a foto. Então, aqui tem a cocada. Uma coisa que eu não gostei muito, pra falar a verdade, é que nem sempre a receita do lado da foto, fica da formatação. Então, assim, às vezes o texto era muito grande e a receita é a foto que não versa. Eu achei isso um pouco ruim. Mas faz parte. Não dá pra... Provavelmente, na hora de diagramar, eles tiveram que pensar muito e concluir de ficar assim. Aqui, gente, tomates verdes fritos. Esse daqui foi um dos que eu fiz. Só que, sério, o dela tá bonitinho. O meu não ficou bonito assim e, sinceramente, o meu não ficou gostoso. Mas tomate verde frito não deve ser realmente... O tomate verde frito, na verdade, é um livro que virou filme. Eu não sabia que era um livro. Eu vi o filme. Quando eu fui folhear o livro, eu falei, Ai, gente, tá aqui na receita. Aí eu fui descobrir que é um livro que virou filme. E, por sinal, é um filme muito bom, tá? Pode ver. Pode arriscar fazer o tomate verde frito também, mas... Não me chamam pra fazer, não, porque o meu ficou ruim. E aí, eu vou ver se eu consigo colocar as fotos aqui, gente. Mas eu não prometo. Porque eu só tirei foto pra postar no Instagram no dia. E aí, já tava escuro e tal, tal, tal. Então, assim... Tem alguns que são... Ah, outra receita que eu fiz. Receita... Cerveja manteigada do Harry Potter. Sério. O meu ficou uma tragédia. Nossa. E, ou seja, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sei ler sobre comida, mas eu não sei fazer receita dos livros, porque... Até agora. Mas também eu peguei as duas mais diferentes, né, gente? Vou tentar fazer um comitinho normal da próxima vez, pra ver se dá certo. Mas aí, gente, basicamente é isso. É um livro de receita, sim. Porém, uma receita, sim, carregada de muita história. E muito... Eu achei, assim, fantástico o trabalho, a pesquisa que ela fez. Gente, isso deve ter dado muito trabalho. E ficou um trabalho, assim, maravilhoso de diagramação, de tudo. Cada detalhe foi muito feito, assim. A gente vê que tem muito carinho envolvido em cada parte aqui. E aqui, agora que eu tô lembrando de falar, é da Belos Editora. Então, eu vou deixar o link aqui pela Amazon, pra quem tiver interesse de comprar. E os dados do canal dela, beleza? No mais, é isso. É a resenha de hoje, um pouco diferente, um livro de receita. Mas eu acho que não é um livro de receita qualquer. E merecia estar aqui. Então, é isso, gente. Pra quem não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita pra se inscrever. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha com seus amigos. Tanto aquele que é apaixonado por comida, por leitura, por receita. Aqui não tem desculpa pra não compartilhar. Eu acho que é um trabalho muito legal, que a gente deve mostrar pra mais pessoas. No mais, um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.